Meu nome é Antônio José Fontenelle da Silva, sou filho de Maria Helena Fontenelle da Silva e de Edmar Pacheco da Silva. Sou parnaibano e moro aqui em Teresina há 27 anos. Professor de literatura, dramaturgo, escritor, cineasta e apaixonado por arte, pelo fazer artístico. O que é arte? Geralmente, em sala de aula, eu tenho o cuidado de não me prender, nem fazer com que o aluno se prenda a conceitos. Até porque você, de repente, estudar decorando conceitos não significa que, ao decorar, você, de fato, tenha compreendido o que aquilo significa. Então, eu lembro, sabe? E lembro como se fosse hoje. Eu estudava no Colégio das Irmãs, em Parnaíba, e me deparei com a arte de uma maneira, assim, fantástica. E foi através do teatro, né? Nós fomos convidados, na época, para participarmos como figurantes de uma via sacra que estava sendo promovida, né? E menino sabe como é. Foram até a nossa sala, fizeram um convite e o que nós entendemos é que seria uma procissão e que nós deveríamos participar dessa procissão, né? Cara, quando eu entrei no Sesc, que fica ali na Rua Grande, em Parnaíba, havia uma quantidade enorme de figurinos espalhados, tá? Em uma série de varais, né? E um grupo de atores, sabe? Concentrados, uma correria danada, como era um espetáculo ao ar livre, né? Então, as falas eram gravadas e alguns já estavam ensaiando a sincronização das suas vozes. Então, assim, eu entrei naquele espaço acreditando que ia participar simplesmente, né? De uma celebração religiosa e me deparei com arte. Me deparei com atores, me deparei com figurino, me deparei com música, com dança e com toda uma organização que gira em torno disso. O que me deixou tão emocionado que eu participei daquela Via Sacra e continuei participando por muitos anos. Então, para mim, a arte é essa capacidade que nós, seres humanos, possuímos de, através dos recursos, dos mais simples aos mais complexos, dos instrumentos, dos objetos que nós temos ao alcance das mãos, comunicar. Mas comunicar emocionando, comunicar não só transmitindo informação, mas tocando o nosso ouvinte, sabe? O nosso interlocutor. E não interessa se é teatro, se é dança, se é cinema, se é música, sabe? Até porque eu também entendo que há pessoas que trabalham com música, há pessoas que trabalham com literatura e que, por incrível que pareça, ainda não são artistas. Ainda não compreenderam o quão profundo, sabe? O quão importante é a imersão naquele fazer para que ele se torne artístico. o interessante é que eu, nessa experiência, alguns dos meus colegas, não quiseram seguir porque a apresentação já se ensaiava há muito tempo, nós seríamos apenas figurantes, nós seríamos apenas povo. A ideia é que nós ensaiássemos nos dois últimos finais de semana, a apresentação já seria na semana seguinte. e eu fiquei. Por coincidência, no ensaio, em um dos últimos ensaios, o apóstolo Mateus, olha isso, gente, faz muito tempo. Eu era menino, eu devia ter 12, 13 anos de idade, mas eu lembro como se fosse hoje. O ator que fazia um apóstolo chamado Mateus, faltou. E o diretor perguntou se alguém do povo queria substituí-lo, né? E eu, apresentado, sabe, eu pensei, se é de eu ficar aqui no meio do povo só balançando esses matinhos, essas folhinhas, eu vou, aí levantei a mão. O espetáculo tinha mais de três horas. Mateus tinha uma fala. quando Jesus dizia, né, dentre vós alguém me entregará, aí o Mateus surgia e dizia, serei eu mestre. Mas eu me engajei de tal forma, engraçado, eu tô até emocionado, eu me engajei de tal forma que eu chegava em casa em um detalhe. Lembrem-se que era espetáculo de rua que já, eu já cheguei nos últimos instantes, então, nem a voz era minha. Eu tinha uma fala, né, e eu dublava apenas a voz desse rapaz que faltou e que acabou não aparecendo, né, mais. Mas eu chegava em casa, eu ensaiava. Serei eu mestre. Serei eu mestre. Serei eu mestre, sabe? E o o medo que eu tinha de chegar nesse momento e deixar passar, sabe? E aí, voltando pra questão da arte, eu acredito que foi com o teatro que eu percebi que havia em mim um certo contato com a arte, que havia uma veia artística, porque nesse espetáculo de três horas com apenas uma fala e eu estou enfatizando isso porque eu já dirigi algumas peças teatrais e é impressionante como há pessoas que quando leem o texto e percebem que são poucas falas já se sentem desvalorizadas, né? Já abandonam, já dizem que não querem participar porque para mim uma das dicas de que você tem sérios problemas de autoestima e de de fato ser considerado um artista é você ser arrogante, é você ser prepotente, é você querer se utilizar da arte para aparecer, e quando eu vou montar uma apresentação quando eu estou reunindo um elenco um dos testes que eu faço é justamente esse quando eu apresento para alguém um personagem que vai aparecer menos e que tem poucas falas e essa pessoa reage como se aquilo ali fosse um insulto eu já sei que eu não quero no meu grupo sabe? aquela pessoa eu sei que vai ser difícil de lidar com ela porque ela tem questões mal resolvidas que a arte talvez até possa ajudá-la em alguns momentos mas ela vai precisar sabe? se compreender ela vai precisar de outras coisas então e a paciência também o artista ele precisa ser paciente o artista ele precisa entender que como qualquer outro outro ser social é com a prática é com a persistência é com trabalhos e mais trabalhos que ele vai crescer ali então eu dou esse exemplo porque nesse processo da Via Sacra eu comecei com esse personagem o Mateus e uns seis sete anos depois eu devia ter 18 anos eu devia ter já meus 19 20 anos eu estava naquele mesmo espetáculo fazendo o papel de Jesus entende? até na na Cinépolis antes de começar os filmes há uma propaganda que que mostra um ET ali com o roteiro do filme ET e ele já começa dizendo assim só tem essa fala e é o protagonista e o diretor acaba dizendo olha esse papel não é para você vá procurar uma outra coisa e eu estou usando como exemplo o teatro mas aplica-se a qualquer forma de manifestação artística aplica-se a qualquer grupo que se pretende trabalhar então eu volto para aquela primeira coisa a arte o Guimarães Rosa dizia o sertão é o mundo a arte é o mundo não importa se você está no interior do Piauí ou num grande centro urbano o que a arte propõe é justamente uma discussão a respeito da sociedade a respeito do ser humano então toda essa questão existencialista que a arte permite que se discuta é universal a arte ela é universal nesses 27 anos de sala de aula eu tive a oportunidade de reunir dezenas de alunos em produções tanto teatrais quanto audiovisuais e todas de certa forma foram importantes todas de certa forma marcaram mas o Curta CPI que é um festival de cinema um festival de curtas que nós promovemos no Colégio CPI até mesmo pela duração durante 10 anos nós conseguimos produzir em média só no universo daquela escola 40 filmes sabe 50 filmes 60 filmes sei lá dependia do ano dependia da quantidade de turmas que se envolviam e esse projeto ele foi interessante porque lá na escola havia muitos alunos de cidades do interior e na época não havia esse acesso aos celulares que nós temos hoje não havia ainda o sistema streaming então nós tínhamos muitos alunos que não sabiam o que era estar numa sala de cinema e agora eles estavam participando de oficinas de roteiro de direção de atuação para o cinema sabe e se preparando para entrarem numa sala de cinema pela primeira vez para se assistirem sabe as famílias vinham também né e nós conseguíamos resultados maravilhosos claro dentro das nossas limitações dentro do tempo que dispunimos né considerando a inexperiência mesmo né de todos os envolvidos porque a ideia não era contratar uma empresa para fazer o filme para os alunos a ideia é que mesmo que se contratasse uma empresa mas que tudo fosse realizado por eles então nós tivemos desde produções bastante simples até produções que marcaram que bombaram nas redes sociais nós temos vídeos do Curta CPI com mais de um milhão de acessos no YouTube e o mais legal é que a cada ano nós trabalhávamos temáticas que tinham muito a ver né a minha disciplina é a literatura com as escolas literárias que eles trabalhariam naquele período com os livros paradidáticos que foram indicados então nós tivemos o Curta CPI literatura de cordel tivemos o Curta CPI Terror e Suspense o Curta CPI Machado de Assis e por aí vai sabe tivemos o Curta CPI número 7 a sétima edição do Curta CPI teve como tema o número 7 e toda essa mística toda essa coisa cabalística que envolve o número e hoje quando eu reencontro muitos desses alunos eu fico mais feliz ainda quando eu percebo por exemplo a Poliana a Poliana que hoje trabalha no audiovisual a Poliana foi minha aluna e foi premiada em um dos curtas em um dos festivais porque nós fazíamos como se fosse um Oscar os filmes eram exibidos em uma sala de cinema e ao final nós premiávamos melhor direção melhor ator melhor roteiro e por aí vai a Poliana um outro aluno que eu recordo agora o Danton também foi meu aluno no Colégio CPI também acompanhou de perto todas essas produções envolvendo o Curta CPI também reencontro de repente o Danton trabalhando enquanto artista ligado ao teatro ligado ao audiovisual a dança a música o Danton está em todas e muitos outros alunos que eu não vou citar agora mas que perceberam que há outros caminhos eu vou tocar nesse assunto que me veio à cabeça agora Teresina é um polo é referência em educação mas há uma pressão muito grande da sociedade em relação aos alunos no sentido de fazer com que eles estudem medicina medicina quando sai o resultado do Enem e quando saia o resultado dos vestibulares da UFP da UESP o aluno que ia para o Altidó como continua até hoje era o aluno que passava para medicina o pai também até aceitava que o menino fizesse o curso de direito fizesse odontologia e os alunos eles davam muitos depoimentos que quando chegavam em casa dizendo que queriam ser artistas eu quero ser músico eu quero ser artista plástico eu quero eu quero ser dançarino pasmem eu quero ser professor a reação da família era muito negativa então a partir do momento que a própria escola que os próprios professores propiciam trabalhos atividades que abrem esse leque que fazem com que as famílias também percebam que há vida além dessas profissões em que já se estereotipou que são as profissões que garantirão o seu sucesso os alunos eles se sentem muito mais à vontade eles se sentem menos perdidos eles se sentem menos sozinhos eles percebem que que dá sim para ganhar dinheiro inclusive para ter uma boa vida fazendo teatro fazendo cinema sabe fazendo dança fazendo música então o projeto Curta CPI ele marca porque foram dez anos em que centenas de alunos não foram dezenas centenas de alunos tiveram a oportunidade de participar de atividades diferentes daquelas a que eles estavam acostumados ou a que as suas famílias propiciavam o que também não impediu e é isso que as famílias precisam entender de serem médicos de serem advogados de serem dentistas cada um seguiu o seu caminho inclusive alguns seguiram o caminho da arte quando eu vim morar em Teresina eu já vim para trabalhar como professor de literatura mas vim preocupado em me entrosar me enturmar com quem fazia principalmente teatro aqui na cidade eu queria participar procurei alguns grupos fui muito bem recebido e fui percebendo também sabe a sorte que a minha geração teve a minha geração de artistas teve lá em Parnaíba porque a minha adolescência como eu falei em relação a Via Sacra que era produzida pelo SESC a minha adolescência foi em torno do SESC o SESC ele trazia profissionais durante todo o ano do Brasil inteiro que permitiam que nós fizéssemos olha eu fiz curso de direção fiz curso de confecção de máscaras eu sabia andar eu digo sabia porque eu não sei se eu ainda sei mas eu sabia andar de perna de pau eu fiz curso de circo hoje quando eu lembro dos malabarismos que eu fazia sabe eu eu mesmo fico impressionado porque se eu fosse tentar dar uma cambalhota daquela se eu fosse tentar subir numa perna de pau como eu fazia sabe então o SESC ele não só nos estimulava a oferecer o espaço lá na cidade mas trazia sabe tantos profissionais durante o ano eram tantas oficinas eram tantos cursos técnicos que nós tínhamos a oportunidade de fazer que assim não seria impossível não não ter de fato desenvolvido sabe uma técnica não ter não ter amadurecido mesmo ainda muito novo em relação a a esse universo artístico lá na cidade né então nós tínhamos todos os anos a Via Sacra o Natal na praça o Reisado Amarujada havia um projeto chamado Cenas no Palco Cenas na Praça nós éramos estimulados né nós produzíamos o roteiro né fazíamos todo um projeto que aprovado pelo SESC nos garantia apresentações durante um semestre inteiro e nós apresentávamos a mesma peça que nós apresentávamos no teatro nós apresentávamos em praças da cidade de Parnaíba e das cidades vizinhas né Luiz Correia Buriti dos Lopes né Ilha Grande ainda não existia enquanto cidade né ainda fazia parte de Parnaíba mas nós íamos também fazer apresentações lá Piripiri Piracuruca participávamos de festivais aqui em Teresina inclusive uma peça que eu escrevi que é Cabeça de Cui é o Homem eu escrevi para esse projeto lá em Parnaíba Cenas no Palco Cenas na Praça é até hoje a peça com o maior número de apresentações no estado só perdemos claro né para Raimunda Pinto se ensinou e e para o Alto do Lampião no Além mas o Grupo Arém já é um grupo profissional né então enquanto amadores nós apresentamos muito Cabeça de Cui fomos premiados aqui em Teresina então eu devo ao SESC lembro muito da Dona Conceição que era diretora do seu Lucimar que era o presidente do SESC eu devo muito a eles e muitos artistas né daquela época com certeza são muito gratos né porque nós tínhamos ali tudo de graça toda uma estrutura vamos nos apresentar em Buriti dos Lopes nós íamos no ônibus do SESC sabe o teatro do SESC foi inaugurado ali no período nós apresentamos inclusive na inauguração uma peça do Ariano Soassuna chamada A Pena e a Lei né que é dividido em três atos e ela já reúne muitos personagens famosos do Ariano Soassuna então todos esses cursos toda essa estrutura toda essa bagagem que foi proporcionada pelo SESC eu considero como o estopim o primeiro grande passo para que chegando aqui em Teresina eu pudesse continuar trabalhando e pudesse ter maturidade ter experiência para poder trabalhar a sala de aula o teatro o cinema né os meus alunos se eu pudesse dar um conselho para os jovens artistas né para aqueles que estão embrenhando nessa nessa vida que é tão fantástica né mas tão difícil porque viver sempre é muito difícil viver é sempre muito perigoso eu diria que nós precisamos encarar de frente todos os obstáculos que aparecerão eu sou filho único o meu pai ele não foi capaz de entender por muitos anos porque que eu trabalhava de graça ele dizia que eu era mais bobo do que um relógio porque nem relógio trabalha de graça e eu na verdade pagava para trabalhar meu filho você vai passar o final de semana viajando você vai passar o final de semana inteiro no meio da rua na chuva ensaiando então para ele era muito complicado entender isso mas o que me orgulha é que algum tempo depois eu já adulto já professor já independente eu percebia que ele agora entendia que aquilo não era trabalhar de graça aquilo era adquirir experiência aquilo era adquirir maturidade conhecimento ali era 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 um ser humano que estava se utilizando da arte para para crescer sabe para para se sentir forte para poder contribuir de fato enquanto profissional ele entendia que se eu estava crescendo enquanto professor estava me destacando enquanto professor era justamente por por causa de todos os laboratórios de todas as oficinas de todas as produções sabe e ele reconheceu isso eu achava muito bonito quando ele ele me apresentava às vezes para algumas pessoas ele dizia olha meu filho e agora ele dizia é professor faz teatro gosta de fazer filme quando alguns alunos ou adolescentes que não são meus alunos chegam às vezes angustiados revoltados eu vou brigar com meu pai eu vou brigar com minha mãe eu não suporto mais eu costumo dizer para eles que tudo também é questão de paciência nós não podemos simplesmente taxar o pai ou a mãe de intolerância se nós estamos também sendo intolerantes quando não compreendemos que para eles muitas vezes de fato não é fácil entender porque eles têm medo eles têm medo de que o filho não se estruture profissionalmente não tenha segurança financeira eles têm uma série de medos então em vez de brigar com o pai em vez de brigar com a mãe eu digo muito para os meus alunos às vezes sorrindo olhando nos olhos deles em vez de ficar brigando com o pai e mãe estude se prepare construa a sua independência porque independente você pode ser o que você quiser e depois pode ter certeza eles vão estar orgulhosos de você para onde fores pai para onde fores irei também trilhando as mesmas ruas tu para amenizar as dores tuas eu para amenizar as minhas dores que coisa triste o campo tão sem flores eu tão sem crenças as árvores tão nuas e tu gemendo e o horror de nossas duas mágoas crescendo e se fazendo horrores madrugada de 13 de janeiro rezo sonhando o ofício da agonia meu pai nessa hora junto a mim morria sem um gemido assim como um cordeiro e saí para ver a natureza em tudo o mesmo abismo de beleza nenhuma névoa no estrelado véu mas pareceu ver entre as estrelas flórias como Elias num carro azul de glórias ver a alma de meu pai subir ao céu de glória e Amém.